Música Sexta-feira, 14 de agosto, é destaque hoje no Jornal de Blumenau. Autor de Chacina em Creche de Saudades é condenado a mais de 300 anos de prisão. Feirão de Qualificação Profissional e Feirão do Emprego marcam o sábado em Blumenau. FURB celebra 50 anos de cursos de artes na universidade. E você vai saber dos eventos programados para este final de semana na cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Música Olá, boa noite. O final de semana pode ser de instabilidade e temperaturas um pouco mais baixas aqui na cidade. Confira agora a previsão do tempo. Boa noite, Jorge. No sábado, o tempo permanece instável em Blumenau. A passagem de uma frente fria pelo leste de Santa Catarina vai trazer a condição para pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. Sobretudo durante a manhã e a tarde do sábado. Vamos ter ao longo do dia o céu variando entre nublado e encoberto e a temperatura máxima vai ficar em torno dos 20 graus. Já a temperatura mínima vai ficar em torno dos 15 graus e vai ocorrer no final da noite do sábado. Já no domingo vamos ter um dia de frio em Blumenau. Vamos ter a atuação do transporte de ar úmido do mar que vai manter ao longo do dia o céu com a presença de muitas nuvens e curtas aberturas de sol. E também há condição para chuvisco fraco, isolado nos extremos do dia. A temperatura máxima vai ficar em torno dos 15 graus e a mínima vai ficar em torno dos 12 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. O autor da chacina na creche de Saudades foi condenado a 329 anos e 4 meses de prisão. A sentença do julgamento saiu ontem à noite. Ainda cabe recurso da decisão judicial. Ele foi condenado a 40 anos de prisão por cada um dos três bebês assassinados. E há 30 anos por cada uma das duas professoras mortas. Também recebeu pena de 26 anos por tentativa de homicídio contra um bebê que sobreviveu. E penas que variam de 8 a 10 anos de prisão por outras 13 tentativas de homicídio. O IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que indica a inflação oficial do país, fechou em alta de 0,12% em julho, segundo divulgou hoje o IBGE. Neste ano, de janeiro a julho, a alta acumulada do IPCA está em 2,99%. Já nos últimos 12 meses, o índice é de 3,99%. A variação do mês foi maior do que a previsão dos analistas de mercado, que previam alta de 0,07%. Começou hoje a FEDUCA, feira de qualificação profissional de Blumenau. O evento não era realizado desde 2019. A novidade desta edição é que ela é acompanhada do Feirão do Emprego. Procurando incentivar a qualificação profissional e a educação continuada em vários níveis, ocorre até amanhã a terceira edição da Feira de Qualificação Profissional, a FEDUCA. O evento teve início nesta sexta-feira e ocorre também no sábado, das 10 às 15 horas, no Parque Vila Germânica. Instituições de ensino da região estão inscritas para oferecer serviços aos participantes. Para nós, enquanto instituição, é fundamental, é o nosso propósito, transformar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas através da educação. E para as pessoas que aqui estão, o que a gente tem de interesse é que as pessoas consigam enxergar as oportunidades que nós temos de qualificação profissional na nossa cidade e as oportunidades de emprego, o que as nossas empresas estão pedindo para que a gente consiga fazer esse match e que as pessoas possam construir, através da educação, uma nova possibilidade de vida, um sonho, um caminho que seja diferente e que faça sentido para eles. Paralelamente com a feira, acontece também o Feirão do Emprego, que reúne mais de 30 empresas com milhares de vagas sendo oferecidas. Atualmente, Blumenau ocupa a 63ª posição na lista das cidades brasileiras com melhores resultados no setor empregatício. Os projetos envolvendo a sustentabilidade que foram desenvolvidos em escolas ICIs da Rede Municipal de Ensino de Blumenau estão em exposição no Parque Vila Germânica. A terceira mostra de trabalhos e o sexto encontro blumenauense de educação ambiental seguem até amanhã no setor 3 do parque. Um pavilhão lotado de trabalhos, professores, alunos e visitantes. Assim está o setor 3 do Parque Vila Germânica. Os trabalhos em exposição envolvem a sustentabilidade e, segundo os organizadores, buscam desenvolver cidadãos conscientes, críticos e responsáveis, capazes de intervir em seu meio social e inspirar outras ações no meio em que vivem. É um trabalho que a gente faz durante o ano todo, a conscientização e despertar esse senso crítico dos nossos jovens para que tenham essa consciência ambiental. Então, esse trabalho vem a ser coroado com um evento como o de hoje, porque realmente a gente consegue externar tudo aquilo que foi trabalhado durante o ano. A promoção é conjunta das Secretarias de Meio Ambiente e Educação. Os trabalhos e projetos estão vinculados ao Currículo da Educação Básica do Sistema Municipal de Ensino de Blumenau e correspondem com as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação. A visitação poderá ser feita neste sábado, das nove da manhã às cinco da tarde. Aproveitando essa amostra para que toda a comunidade escolar possa mostrar um pouco daquilo que é feito na nossa rede de educação, famílias e pais também possam prestigiar e conhecer aquilo que é feito pelos seus filhos. A APAI de Blumenau vai receber 130 mil reais da promoção Risoto do Bem. O dinheiro será aplicado na ampliação de vagas da entidade. Para isso, será ampliada a estrutura física, permitindo a abertura de novas vagas. O dinheiro foi arrecadado com a venda de ingressos da sexta edição do Risoto do Bem. Boa noite, Jorge. Tudo bem? Chegando com as informações do esporte aqui no Jornal de Blumenau, começando pela quinta-feira da Taça Libertadores da América, porque o torcedor do Flamengo não dormiu direito essa noite. O Flamengo ontem eliminado da Taça Libertadores da América, que já tem definido os confrontos das quartas de final. Boca Juniors e Rácio, um confronto argentino, Deportivo Pereira e Palmeiras, Bolívia Internacional de Porto Alegre, Fluminense e Olímpia. O Fluminense joga a primeira em casa, o Inter e o Palmeiras jogam a primeira fora de casa nas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Flamengo ficou pelo caminho ontem ao ser derrotado pela equipe do Olímpia, pelo placar de três tentos. Pela Copa Sul-Americana também definida as quartas de final. Botafogo vai enfrentar o Defensa e Justiça, LDU e São Paulo, Corinthians e Estudiantes e América e Fortaleza, um clássico brasileiro na quartas de final da Copa Sul-Americana. Também todas as equipes classificadas aí para frente. E a tendência é que a gente tenha uma decisão entre brasileiros na Copa Sul-Americana, sem dúvida nenhuma. Pelo Campeonato Brasileiro da Série D, a participação dos catarinenses ou do catarinense amanhã, Camboriú joga contra a equipe do Atlético. O jogo acontece às 17h no Estádio Tôr e Silús, partida de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, o seu destaque é para o Brusque. O Brusque joga amanhã também às 7h da noite contra o Autos do Piauí. O jogo acontece no Estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque. Já no domingo, 19h, o São José recebe lá em Porto Alegre a equipe do Figueirense, a participação dos dois catarinenses na Série C. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, nós teremos bola rolando também já a partir desta noite, com a abertura da rodada. Nós teremos aí os seguintes jogos, Novo Horizontino e Mirassol, Tombense e Esporte do Recife. Amanhã, 3h30 da tarde, Criciúma e Londrina. Amanhã, Botafogo e Ribeirão Preto e Ponta e São Paulo. Correio e CRB, Vila Nova e Havaí, 18h. A Chapecão se joga domingo pela manhã contra o Atlético de Goiás. Domingo também tem Guarani e Juventude, Vitória e Ceará. ABC e Ituano fecham a rodada na próxima segunda-feira. E para a gente fechar, nós teremos aí também, no final de semana, a rodada do Campeonato Brasileiro de futebol da Série A. Botafogo e Inter, 9h da noite, sábado, abre a rodada. Domingo, Atlético Mineiro e Bahia, Corinthians e Curitiba, Grêmio e Fluminense, América, Mineiro e Goiás, Flamengo e São Paulo, domingo, 18h30, São Paulo e Correndo Riscos, Fortaleza e Santos. Na segunda-feira tem Palmeiras e Cruzeiro, Red Bull, Bragantino e Vasco da Gama. E na terça-feira, o Atlético do Paraná enfrenta o Cuiabá. São jogos do futebol nacional aí, que movimentam os catarinenses também. Um grande abraço, um bom final de semana e, claro, não deixar de dizer que domingo, 3h15 da tarde, o Beck disputa a decisão do Campeonato Catarinense da Série C Sub-20. Lá em Joinville, contra o Fluminense, jogo com transmissão no YouTube da Rádio Blue Sports, Blumenau e Fluminense, pela decisão da Série C Sub-20. Um abraço, Jorge. Até segunda-feira. Os cursos de artes da FURB, iniciados em 1973, no então curso de licenciatura Curta em Educação Artística, comemoram 50 anos, transitando nas diferentes linguagens das artes, formando professores, artistas, pesquisadores, que atuam não só em Blumenau, mas como em toda a região. A comemoração que marcou esta data especial reuniu artistas e fez homenagens, bem como promoveu a arte e a cultura na universidade. A arte é uma linguagem universal que transcende o tempo e une gerações. Isso acontece em uma emocionante jornada através de cinco décadas de criatividade e educação artística na Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Desde 1973, a FURB tem cultivado a criatividade através de seus cursos de artes. O legado, que começou com a licenciatura Curta em Educação Artística, hoje floresce em quatro cursos, Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. Nos primeiros anos do curso de artes, o curso de artes não tinha nenhum lugar dentro da Universidade do campus. Ele estava espalhado. Uma parte no Teatro Carlos Gomes, outra parte em outro local, artes cênicas em outro local, artes plásticas em outro local e no decorrer dos anos, a arte conquistou o espaço dentro do campus. A celebração dos 50 anos dos cursos de artes traz à tona uma rica história de formação, expressão e impacto cultural. Lecionando na FURB há 25 anos, a professora Linda Mir está em processo de aposentadoria e foi homenageada durante as celebrações. O coração está um pouco apertado, são 25 anos de FURB na minha história e antes como estudante, também como pós-graduação, então para mim é um momento muito importante. O ponto alto das celebrações foi a exposição Tchelo de Barros Plural, Três Decênios de Artes. Tchelo de Barros, renomado artista catarinense, nos convida a explorar três décadas de sua expressão multifacetada. Suas obras já iluminaram mais de 200 exposições pelo mundo. É uma alegria estar de volta a Blumenau, a cidade onde eu iniciei a minha carreira e eu iniciei dentro da FURB. Portanto, 30 anos depois fazendo arte pelo Brasil, pelo mundo, hoje carreira internacional em vários países, mas eu fiz questão de voltar às raízes, fazer essa festa, esse reencontro aqui em Blumenau, aqui na FURB. Circo, almoço de Dia dos Pais e Feira de Artesanato estão entre os eventos desse final de semana aqui em Blumenau. Confira a Agenda Cultural com Vanessa Trapp. Diversas atividades para aproveitar durante o fim de semana em Blumenau. Continua aberta a terceira temporada de exposições do Museu da Arte de Blumenau. As mostras podem ser visitadas gratuitamente de terça a domingo das 10 às 16 horas. Até o dia 6 de setembro as sessões do Circo Fantasy ocorrem de segunda a sexta-feira às 20 horas e sábados, domingos e feriados nos horários das 16, 18 e 20 horas. Os ingressos devem ser adquiridos na bilheteria do circo. Segue todos os dias até 17 de setembro o roteiro Blumenau gastronômico com o objetivo de estimular a população local a conhecer os estabelecimentos da cidade. Diferentes restaurantes participam do evento, promovendo diversos pratos novos e promoções especiais. A feira de artesanato Rosenplatz ocorre neste sábado das 9 às 14 horas na Praça das Rosas no Centro Histórico. No domingo teremos a Rota de Lazer nas ruas Kurt Ehring, Floriano Peixoto e 15 de novembro das 8 às 17 horas. Em caso de chuva o evento poderá ser cancelado. O aviso será feito por meio das redes sociais do evento. O almoço de Dia dos Pais será especial no Espaço Contemple na Nova Rússia. No local será servido churrasco na tábua como prato principal. A seguir vamos falar sobre um projeto que serve de moradia de passagem para moradores de rua aqui da cidade. A gente volta já. Dicave Volvo referência em prestação de serviços venda de caminhões e ônibus ampla cobertura no estado com 14 filiais completa a estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça e quinta é da feira, quarta-feira frango e frios, sexta e sábado é da carne e o fim de semana especial. Ofertas válidas de 11 a 13 de agosto na Cooper Super. Alcatra Bovina Coma Minha Montana preço cooperado R$ 29,98 kg. Contra filé ou entrecote bovino a vácuo Montana R$ 35,98 kg. Café a vácuo 3 corações 500 gramas preço cooperado R$ 11,89 kg. Cerveja Beer Land Blumenau 350 ml preço cooperado R$ 2,49 kg. Beba com moderação. Cooper, dia de oferta todo dia. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje vamos falar com o Sérgio sobre a casa de passagem da Associação Família Feliz. Obrigado, Sérgio, pela participação. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, Jorge. Hoje é sempre uma alegria estar aqui. Hoje a associação possui uma casa de passagem que atende moradores de rua aqui da cidade. A intenção é ampliar esse atendimento e até abrir um novo local. Mas como estão essas negociações? Pois bem, nós estamos, hoje nós temos uma unidade na região que fez o J42, de 25, nós estamos ampliando a partir de 1º de setembro para 40 pessoas que vão estar atendendo e vamos abrir mais uma unidade para 40 pessoas. No total, a Família Feliz vai estar atendendo 80 pessoas. Mas como é que estão as negociações? De que forma estão as negociações para esses avanços? Ok. Ampliação da casa de passagem, estamos fazendo já melhorias, elas estão prontas. Falta apenas agora fechar com a mobília, beriches, etc. E com o abrigo municipal, já assinamos o termo aditivo com o município, certo? Já fizemos a parceria, agora nós estamos na fase final de documentação e vamos começar a operar dia 1º de setembro. A intenção de vocês é substituir o abrigo municipal? Vamos lá, não é bem substituir, mas nós precisamos melhorar o serviço. Por quê? Hoje no abrigo municipal tem muitas pessoas e algo que se estabeleceu pela prática de uma boa gestão é você reduzir o número de pessoas nesses espaços. Você consegue trabalhar melhor com eles, dar uma melhor qualidade de atendimento, sabendo a particularidade de cada pessoa e dar o destino apropriado para cada um deles. Qual a estrutura da casa de passagem? Como é que são esses equipamentos? Olha, nós temos uma equipe técnica, por exemplo, nós vamos ter para cada dez pessoas, nós temos dois educadores sociais, nós temos psicólogas, nós temos assistente social, nós temos coordenação e nós temos mais um grupo de voluntários que fazem atividades específicas com eles. Muitas vezes escutativa, muitas vezes aconselhamento, muitas vezes por um período de devocional, de reflexão, bastante pessoas estão envolvidas no projeto. Então, com ampliação da casa de passagem, então vamos ter duas casas de passagem, mais o abrigo municipal, mas diminuindo a questão do abrigo municipal, que hoje atende muitas pessoas, distribuindo entre as casas de passagem, esse é um acordo entre a associação, Família Feliz e o governo municipal? Vamos lá. O abrigo municipal hoje está muito cheio. A demanda de moradores de rua na cidade de Blumenau subiu de uma forma espantosa e tem sido um problema não apenas na nossa cidade e vou tirar o nome problema, tem sido uma situação que todos os municípios do estado estão enfrentando. Então, o município está repassando o público masculino para a Família Feliz, para estar cuidando dessas pessoas e o público hoje que está sendo atendido lá na escola agrícola ficar famílias e mulheres e eventualmente em situações de emergência também o público masculino. Mas, com essa questão, nós vamos tirar uma concentração dessa população de um único lugar. E isso tem algo a ver com as recentes reclamações da comunidade daquela região do abrigo municipal? É uma coisa importante que você nunca deve ignorar o apelo popular. Certo? Quando você junta muitas pessoas de um único lugar e um público que às vezes tem muitas necessidades e está em uma situação vulnerável, a população se incomodou com a situação. E é interessante que o município buscou uma solução, buscou uma solução porque eu não posso simplesmente mandar essas pessoas embora, certo? Há uma necessidade e essas pessoas precisam ser bem cuidadas, precisam ser bem tratadas. Então se juntou todas essas demandas e também atender bem essas pessoas que chegam até nós. Bom, então a Associação Família Feliz está ampliando então de uma para duas casas de passagem, passa a atender de 25 para 80 pessoas, vai desafogar o público do abrigo municipal, deixando lá apenas famílias e mulheres, mas você tocou num assunto muito importante porque esse público de rua segue crescendo e há pesquisas que dizem que há uma tendência de crescimento. Então, cada vez mais essa rede de acolhimento precisa evoluir. Sempre. Há uma demanda hoje que as pessoas estão sofrendo. O pós-pandemia revelou muitas vezes o melhor e o pior do ser humano, em diversos aspectos. E nós vemos hoje uma população de rua crescendo e Blumenau cresceu muito. Nós vemos uma questão migratória muito grande. Certo? Blumenau é cantado em versos e prosa em muitos lugares das suas virtudes e nisso as pessoas ouvem. Nós, como casa de passagem, recebemos muitas pessoas de fora. Recebemos. E é impressionante, Jorge, que quem chega de fora e de uma habilidade, às vezes, que a pessoa tem uma boa habilidade, às vezes, já tem uma profissão, eles ficam na casa de passagem pouco tempo, elas já saem empregadas buscando a sua colocação no mercado de trabalho e caminham bem. Certo? Mas não é apenas com pessoas de fora. Muitas pessoas pensam que, ah, não, é só a população de fora que é a população de rua. Não, nós temos muitos nomes de pessoas com o sobrenome alemão, italiano, que estão sofrendo na população de rua e precisamos estar atendendo elas. muitos desses que vivem na rua têm algum tipo de vício. Como é que vocês trabalham isso? É interessante porque a família Feliz, ela nasceu para tratar uma dificuldade de dependência química. Vou contar um pouquinho da história e você vai entender como chegamos nisso. Em 2017, a pessoa, o Marciano Perlin, que fundou a instituição, ele percebeu que pessoas em situação de rua conduíam para a comunidade terapêutica, foram tratados, fizeram o tratamento. Terminando o tratamento, eles iam para onde? Eram moradores de rua e sem família. Voltavam para a rua. Voltavam para a rua. Então, para nós não perdermos esse tratamento, se criou-se uma casa onde a pessoa puserse e recomeçar a sua vida no pós-tratamento. Começou assim numa casinha pequenininha de três cômodos ali na rua Pedro Carlos, naquela região. E nisso se descobriu uma demanda. que existiam muitas pessoas tendo essa necessidade. Nesses últimos dois anos nós nos especializamos em casa de passagem. Ou seja, nós vamos cuidar dessas pessoas. Não apenas pessoas saídas de comunidade terapêutica, mas também pessoas em situação de rua que precisam de um lugar para recomeçar. e o fato é 90% das pessoas que estão nessa situação têm algum problema de dependência química. Desde alcoolemia, crack, maconha, cocaína, tem problemas. Porque ninguém está na rua porque quer. E esse é um ponto. Muitas vezes a rua é simplesmente uma fuga que a pessoa tem. E aí que entra um ponto muito essencial. Nós temos que olhar essas pessoas como um ser que ele precisa de atenção. É lógico que existe muitas vezes aquele que é o morador de rua profissional. Tem esse. Existe. Existe. É aquele que quer. Que quer. Que quer. Que quer por natureza. Por natureza ele não quer viver em regras. Ele não quer. Mas a sua maioria não é isso. A sua maioria o que ela quer? Ela quer um lugar para recomeçar. Ela quer um lugar muitas vezes que vai entender quem ela é. O lugar que nós fazemos Jorge é muito interessante a população entender isso. Quando nós sentamos na primeira entrevista nós falamos assim olha vamos começar zero a zero. Nós vamos construir um relacionamento aqui. Vamos construir aqui. E aqui nós vamos estabelecer alguns metas alguns prazos vamos estabelecer um plano e a gente começa a perguntar qual é o teu sonho? Nós temos um menino hoje ele é ingresso do sistema prisional está lá 20 anos 20 anos apenas um rapaz assim com muitos problemas de hiperatividade né problemas de hiperatividade ele não tem problema com dependência química ele era ele vivia no tráfico mas ele quer recomeçar a vida ele quer recomeçar a vida mas ele quer ter paciência às vezes entender ele né porque às vezes ele faz uma pequena infração no sentido de não cumprir um horário porque ele tem déficit de atenção severo tem família em Bumenau mas a família não quer porque ele é uma pessoa muito agitada e daí nós precisamos com equipe técnica conversar com ele convencê-lo a buscar uma medicação convencê-lo agora essa semana nós conseguimos para ele um curso profissionalizante no Senai certo? com vaga gratuita complicamos a situação ele conseguiu e começa a estudar amanhã pela manhã mecânica automotiva ou seja existe possibilidades mas requer o que é um investimento uma equipe que quer amar a pessoa e entender ele como um ser único e esse é um desafio é desafio da casa de passagem da associação família feliz que agora também começa a ampliar o seu atendimento o governo sempre alega que moradores de rua não querem abrigo é é isso mesmo? vamos lá não é que eles não querem alguns não querem é fato alguns não querem mas alguns eles precisam ter um processo de convencimento ser convencidos disso não sendo o governo é mais fácil convencer? depende porque as vezes o próprio governo ele tem dificuldade desse que entra um ponto que a parceria é essencial porque algo que no caso de passagem nós vamos funcionar bem é com o público da abordagem social nós vamos caminhar bem na rede eu te contar um fato só muito rápido teve um rapaz de 22 anos ele ficava com um morador de rua na região do Geass por muito muito tempo as pessoas da abordagem tentaram convencer ele para ele ir para uma casa de passagem para o Blue e ele foi resistindo resistindo porque ele tinha um cachorro daí nos ligaram dizendo Sérgio vocês não querem é precisamos de alguém mas precisa ter um canil montamos um canil ele vem aqui monta o canil nós acolhemos ele e um rapaz sozinho no mundo Jorge sozinho ok ele veio e é uma pessoa muito claro que é uma pessoa muito sofrida 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 vamos conversando com ele ele chegou conosco em outubro do ano passado ele chegou começou foi conduzido para o mercado de trabalho conduzido para o mercado de trabalho fomos conversando com ele passando o tempo começou a estudar no Enseja e início desse ano nós disse cara vamos voltar para uma casa para você cara mas agora eu não consigo eu nunca tive uma casa vamos buscar e aí conversamos com a pessoa que estava ajudando ele também nós conseguimos para ele uma casa onde ele pôde ter o seu cachorro então num processo muitas vezes lento mas olhando com esperança e construindo etapa por etapa essa pessoa hoje está inserida na sociedade de uma forma plena então é possível mas é necessário novamente ter o olhar individual cada pessoa cada pessoa é uma pessoa cada pessoa tem uma história e eu devo entender essa história e a partir dessa história começar a produzir um projeto de vida para ela bom para manter todo esse trabalho é necessário recursos além dos convênios da busca de recursos eventos são realizados para conseguir dinheiro para toda essa manutenção e até a ampliação desses atendimentos e amanhã sábado haverá uma pastelada da associação família feliz como é que vai ser esse evento olha só Jorge eu queria convidar você toda a população amanhã sábado a partir das 11 horas da manhã na regente feijó 42 bem ali bem atrás da santa clara ali no mirete barroso nós vamos ter uma pastelada todo o recurso vai ser destinado para a ampliação dos serviços e para a manutenção dos serviços certo o pastel é apenas 7 reais 7 reais e você está ajudando pessoas a saírem da situação de rua e saírem as suas vidas transformadas você pode chegar lá e pegar pastel frito vai ser frito na hora ou congelado nós temos um parceiro que vai estar fornecendo que é mais sabor sim, fazendo um merchan mas é um parceiro que nos ajuda bastante certo nisso e vem estar conosco amanhã das 11 da manhã até as 5 horas da tarde Sérgio, obrigado pela tua participação um ótimo evento amanhã e sucesso no projeto da casa de passagem da associação família feliz muito obrigado Jorge boa noite obrigado a você que nos acompanha nós aqui vamos fechando a edição de hoje do jornal de Blumenau esse noticiário reprisa às 11 da noite para você uma ótima noite maravilhoso final de semana divirta-se com responsabilidade na segunda-feira a gente está de volta aqui até lá amor amor ó amor 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 Legenda Adriana Zanotto